Oi Barbie. Oi Ken. Vamos dar uma volta? Ah, só que você tá de carro, você... A Barbie tradicional todo mundo já conhece, né meu povo? Mas e se eu contar pra vocês que aqui em Fortaleza também existe um mundo cor-de-rosa? Presta atenção na minha condição. É diferente... E quem é a dona desse mundo é a Raquel Reis, uma nordestina arretada que faz sucesso no comércio do centro da cidade. Sempre fui vendedora, sempre fui nesse ramo da feira e menos de um ano virei influenciadora digital. Comecei a trabalhar na Beira-Mar, depois na Feira da José Avelinas, depois conheci esse mundo que é aqui o Buraco da Gia. Sou assim uma flor delicada demais, minha cor preferida é o rosa. Uma loura legal e que sabe o que quer, descendida, fatal, mas nervosa. Você pode me ganhar Penélope Charmosa, Barbie de Chapéu, Raquel das Botas, chame como você quiser. A verdade é que a influenciadora criou o seu personagem e investe nele todos os dias. É um personagem que foi criado no mês das quadrilhas. Eu vim pra feira, comprei uma bota em Goiânia em uma das minhas viagens. Lá eu vim pra feira, pra um evento do Arraiá que teve na Rua F. Aí o pessoal gostou da bota, achou super legal. No outro dia eu vim sem bota, o pessoal, cadê a bota? Cadê o brilho? Aí comecei a pesquisar roupas com brilho e roupas com rosa, porque sempre a minha farda foi rosa. Todo mundo adora eu vestir no rosa. É diferente que eu vou já já aclimentar aqui uma bota, um brilho, pra dar tudo certo. E hoje ela faz coleção de botas. São mais de 28 pares que chamam a atenção por onde passam e ajudam a Raquel a mostrar o seu trabalho. É só fazer o que eu mandar, você pode... Eu viajo pra outros estados atrás de indicações de lojas seguras pras minhas sacoleiras, onde eu indico todo tipo de segmento num atacado. E também trabalho com o serviço de assessoria de compras. Eu faço compras pra clientes que não viajam, que querem comprar aqui em Fortaleza, Goiânia, São Paulo ou Pernambuco pra fazer compras comigo. E a Raquel é um verdadeiro mundo cor-de-rosa mesmo. Ela chama a atenção por onde passa, afinal é muito brilho, né meu povo? Mas eu quero saber se além de abrir o leque, ela sabe vender mesmo. Estou aqui no Ferão Buraco da Gia, meu amor. E essa loja aqui é uma das referências do mercado, onde você vai encontrar peças com estamparias exclusivas. Olha só a imensidão que é esse paredão de modelos. Faz e viu pra todo o Brasil, correio, transportadora, excursão de ônibus aqui, meu filho. É pesada as mercadorias, viu? É mercadoria a pronta entrega pra você. Rapaz, pelo visto ela se garante mesmo, viu? E é por isso que ganha a admiração de qualquer um em cada feira que passa. Esse jeito dela, alegre de conquistar os clientes. O cliente encostou aqui, não tinha nem perigo dele sair com a mão abanando. Ela tem fãs? Oh! E como tem? Olha aqui, uma das fãs, a minha mais nova. Ela tem fãs, das pequenininhas até os grandes. E essa pequenininha, o que é que mais gosta na Raquel? É... A gosta dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela atende muito bem os clientes, conquista todos os clientes, como a nós também. Ela é uma pessoa muito extrovertida, né? Ela trabalha bem no que ela faz, né? Ela gosta de ajudar todo mundo aqui na feira, né? Divulgando as peças das pessoas. E é isso, ela é uma pessoa excelente, maravilhosa. Ou coisa boa é ganhar admiração de quem nos rodeia. E a Raquel merece. Além de vendedora e influenciadora, é mãe de três filhos e está constantemente viajando pelo Ceará a trabalho. Sua trajetória é inspiração para outras mulheres. Esse tipo de trabalho que eu faço, já faz mais ou menos há 10 anos, me ajudou muito a conciliar com o trabalho de casa e ser mãe, porque eu posso trabalhar nos horários flexíveis, onde eu posso deixar meu filho na escola e buscar, que não vai atrapalhar em nada, né? É um trabalho informal, onde eu também abro portas para outras pessoas também trabalhar, porque a gente tem uma equipe que a gente pega muito peso. Pega muito peso nas costas, sacola na cabeça, de verdade. E muita gente não valoriza, acha que... Ai, não vai conseguir. Ai, tu tá fazendo isso aí, não vai dar certo. Ai, isso aí não é pra tu, é trabalho pra homem. Carregar peso é trabalho pra homem. Eu digo, não, mas eu quero economizar. Eu mesmo vou entregar a mercadoria, eu mesmo vou embalar a mercadoria no meu cliente, eu vou deixar. Você pode me esperar um pouco, eu quero. Claro, por você eu faço tudo. Ah, melhor assim. 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 Ah, melhor assim.